Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim os olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que agora isso em vão Se amar e se verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Estrela me faz glória Só Deus me machuca O inferno vai passar E apaga sempre Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que agora isso em vão São amores São amores e verão São amores e verão Mas tem que aceitar Que agora isso em vão São amores e verão Se tens que me deixou E se tens que me deixou Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas Moriar Só Deus me machuca O inferno vai passar E apaga sempre Não aprendi a dizer adeus Tuva no feriado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai aprovechar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade Matará saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha 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 Temporal de amor Temporal de amor A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Em que a gente foi feliz Que o amor já fez Em que a gente foi feliz Que o amor já fez Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou o seu Que eu já sou o seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Vem fazer amor Comigo Quero tanto o seu beijo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quero tanto o seu beijo Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra conhecer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente O amor de repente Irá voltar Pra conhecer você e eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer 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 E era só fingimento A gente não teve culpa Sem a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Tire os seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Te deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz Não olha assim, não Não olha assim, não Bobo, você diz que eu sou bobo Não olha assim, não Não olha assim, não Não olha assim, não Não olha assim, não É um sentimento É um sentimento que faz a gente delirar Não olha assim, não Não olha assim, não Não olha assim, não Não olha assim Lulação Seu lado, maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Fugir do seu olhar tentando me afastar E veja só como estou Outra vez eu tentei ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei, mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto, o que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto, o que eu sinto Menina eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei, mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez Que vê você chegar Me deixa louco toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto, o que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto, o que eu sinto Menina eu sei É amor A rotina começa de novo A rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo em meu peito Aceite a vontade De pegar o telefone e dizer Amor, que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade Acende a vontade E pega o telefone e dizer Amor, que saudade Amor, que saudade Amor, que saudade Amor, que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você Tudo seu, teu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar Ah, 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 ah Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie O seu lingerie jogado Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Bate coração Desta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Sobre a minha calça jeans Demoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você E eu e você Bate coração Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite É nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca deste olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apesar de tanto amor Não abrig county Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores nem vão, são aves de verão Se tens que me deixar, que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar, se o adeus me machucar O inferno vai passar, e apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores nem vão, são aves de verão Se tens que me deixar, que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se empregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Quem sabe qual jeito eu alcance a tua e você Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meio a pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Noite de amor Procurei remédio uma vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se abonizando Do clarão da autora Os integrantes da vida do povo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Grande essa música 150 mil vezes Da minha vida inteira É por isso que você tá rico desse jeito Mas é que quando a noite vai se abonizando Do clarão da aurora Os integrantes da vida do povo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Essa senhora! Eu vou naquele forró Não é pra dançar Nenhum motivo especial Vem de lá O encanto de menina Que dá gosto Vê O povo Eduardo Costa E começa a mexer Dançando ela dá Um show no salão Meu rebolado balança O meu coração Tenho que me controlar Para que não aconteça Tudo aquilo que passa Dentro da minha cabeça O mexidinho dela Mexe comigo Mexendo daquele jeito Ela corre perigo O mexidinho dela Me dá uma suadeira Tenho que me controlar Para não fazer besteira O mexidinho dela Mexe comigo Mexendo daquele jeito Ela corre perigo O mexidinho dela Me dá uma suadeira Tenho que me controlar Para não fazer besteira Eu vou naquele forró, então é pra dançar Tem um motivo especial que me prende no ar Um encanto de menina que dá gosto ver Ouve o toque da sanfone e começa a mexer Dançando ela tá no show no salão Eu vejo lá do balanço ao meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela cobre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela cobre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar o seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, vai chamar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sente tensão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você Oh, 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 oh Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem lançar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um invento Que se não chove não se vê Fazer amor é sentir mais que prazer Fazer amor é sentir mais que prazer Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um mau vento, tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno, não é apenas um inverno Que se não chove não se vê Fazer amor se sentir, mais que prazer 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 Como fazer esse amor, eterno prazer Fazer amor se sentir, mais que prazer Fazer amor se sentir, mais que prazer Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não morrem moinhos Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mas você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim e demor Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daquilo pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Todas as cores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas peço a sua volta Não adianta não adianta dar conta essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E sobe de tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Quem em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Meu Deus Ah, ah, ah Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca Vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu acho que não te dei O que me destes que eu não te dei O que me destes que eu não te dei Eu acho que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer a Deus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração sofre tanto sem saber porquê A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Tem gosto amargo feito o céu Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor Eu me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito o céu Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma terra machucada Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer O meu peito está na lua Coração descompassado Sou uma terra machucada Sou uma terra machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Eu duvido Que em seus sonhos Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Eu tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que você não me ama No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É hoje É hoje Nossa senhora Eu vou beber Eu vou beber essa Eu vou ter que tomar a receita 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 Porque seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração morreram Muito, muito incomparação desse caduco apaixonado A mojurão, a mojurão, aô, mulher A mojurão, você quer abraçar sua música aí Vem, tá machucando, tá doendo Mas eu quero é mais, é muito mais Não precisa mais virar-se o rosto Nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morrer Coisa linda Bate palma quem tá em casa aí, gente Aqui não tem ninguém Bate palma pra nós Pessoal que tá em casa Vai beber com moderação, gente Bebe com moderação Bebe um puro e outro com limão Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar do medo Que menina, que menina Me fez nascer no meu peito Essa paixão Eu agora Já não durmo direito Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos E de tudo os meus E vontade louca que eu tenho Que eu te pela comi Calar sua boca bonita Com muitos beijos Calar sua boca bonita Te ver Alô, meu tocantinho esquerdo Alô, meu tocantinho Alô, Paraná Rio Grande do Sul Alô, Santa Catarina Eu agora não tomo direito Pensando em você Eu também só penso em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que volta de louco É que eu tenho Estrela no peito Para a sua boca Princesa A deusa da minha poesia Ternouca da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva do maldê Pra poder o povo Te ver Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonho Nos meus sonhos que eu quero Nos meus sonhos que eu quero Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva do maldê Pra poder um pouco Te ver Só um minuto Só um minuto Só um minuto Só um minuto Nós temos que falar Porque Essa música é a única música Eu não queria cantar aqui Dizendo a vida O meu炉